Então, Shankaripilai foi para Goa e estava caminhando na praia. Lá, ele viu algo saindo da areia. Apenas por curiosidade, ele se abaixou, tirou da areia e era uma lâmpada. Ele a pegou e poliu com sua camisa só para limpar. E no momento em que o fez, eis que o gênio saiu. O gênio veio, levantou-se e disse, certo, faça três pedidos. Você me libertou, portanto você tem três pedidos. Peça o que você quiser. Shankaripilai olhou para aquilo, nossa, três pedidos, nossa? Então ele disse, eu quero uma Ferrari vermelha. Assim, ali mesmo, na areia, uma Ferrari vermelha brilhante. Então o gênio disse, vamos lá, vamos lá, qual é o segundo? Shankaripilai disse, eu quero dez milhões de dólares. Dez milhões em notas novas e limpas no banco traseiro da Ferrari. O gênio disse, vamos lá, qual é o terceiro pedido? Shankaripilai disse, eu quero ser irresistível para as mulheres. Ele se transformou em uma caixa de chocolate. Então, quando algo é tão precioso para você, eu não quero interferir nisso. Veja, eu sou feito de chocolate, não está vendo? Chocolate escuro. Então, o chocolate por si só não é prejudicial. Infelizmente, você está consumindo açúcar demais junto com ele. É por isso que ele causa tantos problemas. Quem come chocolate tem muitos problemas, por causa da quantidade de açúcar que estão ingerindo. Se você pudesse comer somente o chocolate, ele é um certo tipo de estimulante, um tipo muito estranho de estimulante. Ele tem certos valores positivos e... Na verdade, seu cérebro poderia funcionar. Sério, seu cérebro funcionaria um pouco melhor se você comesse cacau. Não com tanto açúcar. O açúcar estragou tudo. Se você comer apenas cacau, se você pegar as sementes de cacau e mastigá-las, uma vez que você pega o gosto, é bom. As sementes do cacau, se você... mastigá-las, é muito, muito bom. Pimenta, pimenta, pimenta do reino, e... As sementes de cacau têm algo muito semelhante. Na Índia, usamos mel e pimenta do reino combinados para vários problemas. Vários problemas que as pessoas têm, e isso produz resultados milagrosos. O cacau também tem algo semelhante, sem o ardor. Existe também chocolate 100% à venda, mas provavelmente a maioria de vocês não vai gostar porque é amargo. Se você conseguir consumi-lo sem açúcar, tudo bem, ou com um mínimo de açúcar, tudo bem. Mas geralmente o chocolate que você compra no comércio está carregado de açúcar. A CIDADE NO BRASIL